Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos falar da primeira parte da história das motos Amazonas. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta! Antes de iniciarmos a história, a história das motos Amazonas, é importante tecermos alguns comentários sobre o momento da nossa economia e indústria nos anos 70. Até abril de 1976, nosso mercado de veículos era aberto ao livre comércio com outros países. Situação que mudou com o Decreto-Lei nº 1455, de 7 de abril de 1976, assinada pelo então presidente Ernesto Geisel, que passou a proibir a importação de veículos. Essa situação favoreceu um crescimento acentuado da produção de veículos veículos nacionais em pequena escala. Com isso, o mercado de motocicletas, principalmente dos modelos de maior cilindrada, foi afetado, extinguindo diversos modelos de grande cilindrada importados, restando apenas os modelos Harley-Davidson montados com peças importadas na Zona Franca de Manaus pela Moto V, com altos preços de venda. Ela importava e montava a SS-125 vinda da Itália e a Electra Glide de 1200 americana. Vendo esse cenário, os mecânicos Luiz Antônio Gomi e José Carlos Biston, que estavam com diversos problemas com a Harley-Davidson de Luiz Antônio, decidiram construir uma moto que pudesse ser uma opção às importadas. O resultado, em 1977, foi uma moto com linhas que lembravam as motos importadas da época. Tinha um grande tanque, carenagens laterais atrás do motor, um largo banco e itens cromados em profusão. Sua estrutura era feita com parte dos quadros de uma Harley-Davidson e de uma Indian 1200 de 1950, com motor Volkswagen Boxer 1.5, refrigerado a ar, de 1.493 cm³, de 52 cavalos e 10,3 kgfm de torque brutos, vindo do Volkswagen Fusca. Câmbio do Volkswagen Brasília, com quatro marchas à frente, acionado por pedal do lado esquerdo, e uma alavanca separada com marcha ré, que só engatava quando as outras marchas estivessem desengatadas, indicada por uma luz espia no painel. Sua embreagem era monodisco e tinha comando de câmbio por cabo, desenvolvido exclusivamente para ser utilizado no lado esquerdo da moto. Para adequar o motor para o uso em uma motocicleta, o diferencial foi bloqueado por solda, o dínamo foi rebaixado e a lataria do motor foi reduzida. Foram também rebalanceados o virabrequim, as bielas e o volante, este aliviado para diminuir a tendência da moto inclinar-se no sentido contrário nas acelerações, e uma corrente fazia seu acionamento através de uma roda dentada ocupando o lugar de onde seria o semi-encho de um Volkswagen Fusca. Trazia chassi do tipo berço duplo reforçado, a suspensão traseira tinha duas molas auxiliares, paralelas às molas originais, em encho oscilante de 80mm, e na dianteira vinha com dois amortecedores de direção do Volkswagen Fusca, que foram colocados lateralmente aos amortecedores telescópicos, enquanto o sistema de freios era composto por dois discos do Ford Corsair na frente e apenas um atrás, com pinças do Volkswagen Variant, complementado pelo cilindro mestre do Volkswagen Fusca. O protótipo foi construído artesanalmente, com detalhes como o painel do Chrysler esplanada e o tanque de combustível em formato de caixão. Luiz Antônio Gomi e José Carlos Biston instalaram uma oficina em São Paulo, na Avenida Doutor Salamão Vasconcelos 668, e construíram mais três da moto que inicialmente era chamada de Motovolks 1500. A primeira Motovolks foi testada pela revista Duas Rodas em junho de 1977, que teceu elogios ao seu conjunto estável e ao bom equilíbrio após sua aprovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo. Era considerada na época a maior motocicleta do mundo. Foi um sucesso, pois nessa época não havia importação de motos no Brasil, conforme dito no início desse vídeo, com o mercado interno apenas com motos nacionais de baixa cilindrada. Nesse período, o empresário paulista Daniel Ferreira Rodrigues, da autoimportadora Ferreira Rodrigues, vislumbrou uma possibilidade de atender a frota de motocicletas do governo federal com o projeto das nacionais Motovolks, pois o departamento de frota governamental tinha problemas de manutenção com suas motos Harley-Davidson. A Ferreira Rodrigues se interessou pelo projeto de fabricação e, em 1978, um protótipo com melhorias mecânicas e estéticas ficou pronto. Algumas modificações estéticas foram o painel e os comandos elétricos que passaram a ser do Puma, e vinha com o farol do caminhão Mercedes-Benz 608D, a pinça de freio do Ford Corsair, os discos de Volkswagen Variant, que, conforme já falado, dentre outras alterações. Surgiu então a Amazonas Motocicletas Especiais, AME, empresa fundada em 15 de agosto de 1978, no bairro da Penha, em São Paulo. A produção das motos Amazonas, nome em homenagem à nossa maior floresta, começou apenas 32 dias depois da criação da AME, que passou a oferecer os modelos turismo luxo, esporte luxo e militar luxo. Ela teve até um modelo com motor movido a álcool em 1978. Ele dispunha de carenagens integrais do motor para mantê-lo em temperaturas mais elevadas. Vinha com carenagem em fibra de vidro, banco com encosto alto, guidão amplo com fio curvado, com os comandos convencionais de acelerador, freio e embreagem nas extremidades, mais os botões da buzina, setas e da partida. Ao centro, o painel vinha com conta-giros do lado esquerdo e o velocímetro do lado direito, agregados ao odômetro parcial e total, além de luzes espia e de miolo da chave de contato. Em 1979, a Amazonas recebeu um motor Volkswagen 1600 refrigerado a ar, de 1584 cm³, com 67 cv e 11,7 kgfm de torque brutos, com uma hélice no lugar da ventoinha, 2 carburadores solex de 32 mm montados em um coletor especial de alumínio, com forma e comprimentos diferentes da peça que vinha no carro da Volkswagen, um de cada lado, relação de coroa e pinhão 8 por 31 dentes, mais longa que a dos outros Volkswagen, sistema de lubrificação por bomba mecânica e tanque de combustível de 32 litros. Tinha sistema elétrico de 12 volts, vinha com rodas de duro alumínio com pneus 500 por 16 polegadas e tinha 2 metros e 32 de comprimento, 1,05 de largura, 1,36 de altura, distância entre eixos de 1,69 e peso entre 374 e 384 kg, dependendo da versão, conforme informações do folder de divulgação. Com esses dados, a Amazonas 1600 tinha desempenho de automóveis da época. Em testes realizados por o Expedito Marazzi para a revista Motor 3, publicado na edição de maio de 1983, ela fez de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atingiu uma velocidade de 141,5 km por hora. E para a revista Duas Rodas, publicado em junho de 1983, Gabriel Marazzi gastou 9 segundos para ir de 0 a 100 km por hora e atingiu 160,4 km por hora de velocidade final. Seu consumo na cidade era em torno de 11 km por litro e em estrada de até 16 km por litro. 18就inha 3,5 km por hora e atingiu 14,2 km por hora e atingiu de 18,5 km por hora e atingiu um 24 그걸 atingiu 17,5 km por hora deート reporting. Seuoccupida dos fronteiros actorna e atingiu 15,7 km por hora e atingiu 15,5 km por hora 1,5 km por hora e a atingiu 15,7 km por hora e atingiu 15, esta red entomwide de 100 km por hora. Seuorno-se ao invitação – 16,5 km por hora 2000, 25, 5 km por hora terrível. Veja a Hyper-dia esc mélataya Flávia Markいただ терриhora os cent todo o escalamento ter 1,8 de de towers schad Ш��ho 2,au espicular A AME passou a produzir, junto com a motocicleta, o Sidecar Juliet, uma espécie de cockpit acoplado à moto para levar um ou dois passageiros. Ele era construído a partir de um tipo de chassi tubular de aço com uma carroceria apoiada por cima, encaixado na moto através de um suporte especial preso em quatro pontos. Na instalação, era feita a adaptação do chicote elétrico e vinha com luz de freio, lanterna e pisca do lado direito. Tinha também uma capota de lona para proteger de intempéries. A largura da Amazonas 1600 com o Sidecar subia para 1,94 m. A ideia de fabricar o Sidecar partiu da experiência que a empresa teve no mercado internacional na época, onde a Amazonas 1600 foi considerada ideal para o uso com esse equipamento. A Amazonas foi exportada para vários países, como Suíça, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Japão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Amazonas 1600 não passou pela homologação de cumprimento das leis antipoluição americanas. A solução encontrada, então, foi vender a moto sem o motor, em kits, em três fases. A fase 1 era o envio do quadro e da suspensão. Na fase 2 ia a carenagem de fibra de vidro, com os instrumentos e diversos componentes mecânicos. E a fase 3 eram as peças de acabamento que seguiam para lá. A AME, Amazonas Motocicletas Especiais, também produziu veículos. Réplica do Porsche 550 Spyder foi fabricado em fibra de vidro, usando o trem de força do Volkswagen Fusca 1600 e chegou a ser exportado também para diversos países. Em 1986, o empresário Guilherme Ranud Filho adquiriu a marca e continuou sua produção por mais dois anos. Até outubro de 1988, foram produzidas cerca de 450 unidades da Amazonas 1600, sendo que cinco ou seis motos ainda foram montadas no ano seguinte. Uma centena delas foi vendida para polícias e exército. Apenas oito equipadas com sidecar e algumas com motor ampliado para 2.275 cm³ que foram exportadas para os Estados Unidos. Com o fim da produção da Amazonas 1600, em 1988, em 1990, um novo modelo de motocicleta foi projetado por Luiz Antônio Gomi e José Carlos Biston, ainda utilizando o motor Volkswagen 1600 refrigerado a ar, porém com transmissão por eixo e cardã. Os dois criadores da Amazonas se juntaram ao mecânico e torneiro Luiz Carlos Corotti e criaram o projeto de uma nova moto, que seria uma espécie de evolução da Amazonas, a Brasil 1600, precursora da carrena, que veremos no próximo vídeo. Obrigado. Aqui finaliza a primeira parte da história das motos Amazonas. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá.